Olá investidor, muito boa tarde, eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos e eu estou começando aqui mais um fechamento do mercado. Gostaria de agradecer a sua companhia e a partir de agora eu começo apresentando para vocês a Carteira Arena e posteriormente os ativos que nós separamos para o próximo pregão. A Carteira Arena então nós temos aqui a Vale que nos estupou ontem e agora a gente tem dois papéis que começaram a andar a nosso favor. De uma certa maneira a Carteira Neutra levemente negativa em 0,23%, os gatilhos em Petro e Banco do Brasil foram cancelados, lembrando que critério para acionamento era até ontem. Posições, a gente finalizou antecipadamente o Swing Trade em Bradesco, a R$32,50, tivemos aqui um stop de 0,46% de prejuízo do Swing. Hoje nós iniciamos compras de Embraer, nós estamos com gatilhos de compra em BR Malls, atingiu a redução parcial hoje em 1.003, temos aqui BB Seguridade, acionou a nossa compra, compramos também Team P3 hoje e Natura nós compramos no início do mercado, que o ativo foi bem interessante, deixa eu mostrar a CEMIG, CEMIG não, perdão, Natu3, ela reportou um balanço não muito positivo na abertura, a gente estava de olho já monitorando ela para comprar já alguns dias, entretanto com essa abertura em gap, a hora que ela tocou aqui ela estava em R$29,90, a gente passou para os nossos clientes, vamos comprar Natura aí superando R$30,00, teste de compra de suporte esperando que ela venha formar um martelinho, e realmente formou um martelo, a gente espera agora a retomada aqui de uma movimentação de compra em Natura, tá certo? Eu vou apresentar aqui então para vocês alguns papéis em que eu separei para poder acompanhar, antes disso eu começo a fazer a análise do índice Bovespa, hoje o índice Bovespa está subindo 0,9% até o momento, temos uma movimentação de alta, corrige, sobe, passa por um período lateral aqui, né, e a maneira que está estruturada ele está querendo romper toda essa consolidação, então na leitura gráfica clássica, o índice Bovespa está querendo abrir espaço para continuar o seu movimento de alta, então vamos ter bastante atenção aí, percebam que a gente tem um rompimento de toda essa consolidação, é o maior fechamento do ano do índice Bovespa, hoje será o maior fechamento do ano, se caso ele fique acima de R$64,150, e atenção no pregão de amanhã, se tivermos aí um rompimento de 64.600 pontos, a sinalização é positiva e teremos espaço para a continuidade do seu movimento direcional de alta. Hoje o dólar levemente positivo, 0,57% de alta até o momento, o dólar iniciou seu processo de correção desde ontem, a gente já, nós havíamos comentado com vocês esse movimento, então ele caiu, é natural, vamos ficar de olho do dólar, voltar até o patamar de R$3,200, tocando nesse patamar algum que é do vendedor, nós vamos abrir uma operação de venda para swing, esperando aí uma movimentação em queda. Atenção a alguns ativos, o milho, a gente tinha expectativa sim desse repique, a gente esperava que ele tivesse esse movimento positivo, até ontem avaliamos de tentar comprar o milho, hoje sobe 1,5%, porém como nós sofremos todo esse movimento de baixa, a gente vai ficar um pouco neutro e esperar um pouco mais. Se eventualmente ele lateralizar aqui, a semana que vem ele perder esse suporte, a gente vende, ou se ele consolidar um pouco aqui e depois romper a resistência, a gente compra. Como a gente pegou um baita de um lucro nessa operação, vamos atotar uma postura aí um pouco mais cautelosa. BGI Z16, o boi gordo, segue ainda totalmente indefinido, né? Ele chegou no nível de suporte atrativo e vamos acompanhar como ele vai se comportar. Se perder eventualmente 150 e 30, 152 e 30, ele tem espaço para continuar caindo. Aí sim, depois de toda essa parada, a gente pode até avaliar a entrada na ponta vendedora. Caso contrário, acima de 154 é interessante o boi gordo para trabalharmos em compra. Vamos agora para as ações. Banco do Brasil, ontem a gente mencionou uma possibilidade de compra do papel, o ativo caiu, me fez um 2x, hoje sobe 4,5%. Veio tocar o nível de suporte estabelecido por fundo, fundo e agora tem espaço para voltar a subir. Vamos ficar atentos aí, Banco do Brasil superando o patamar de 28,80. A sinalização é positiva para o papel. BB SE3, BB Seguridade, foi o papel que nós compramos, mencionamos ele também ontem no fechamento do mercado. Um, dois toques como nível de resistência, o mercado rompe e vem aqui testar o nível de suporte. Me faz um engulfo de alta, já estamos posicionados no papel. A compra de BB Seguridade foi dada a 31,40. A expectativa agora é que ele retome o seu movimento direcional de alta. Prosseguindo, BR Malls. BR Malls, depois da abertura do mercado, esperamos uma hora de pregão e estamos com o gatilho aqui na superação da máxima de hoje. Não acionou a nossa compra. Então, a gente vai ficar de olho amanhã na abertura do intradiário, em alguma sinalização positiva para a gente poder tentar montar a posição e a gente tentar comprar até mais barato. Então, o ativo sobe, ele corrige, sobe, corrige. Algum criador compradora aqui, a gente vai esperar uma compra para ele retomar o seu movimento de alta. BVMF3, desperta atenção por esse nível de consolidação do ativo em que estabeleceu na casa desses R$18,76. Prosseguindo, a gente tem agora as ações da CEMIG, que nós abrimos um day trade no papel, na realidade é 9,44. A gente vai carregar ela para swing, porém com os patamares de day trade, tá pessoal? 9,29 é o stop, tá? 1,1. Deixa eu só ver aqui quanto que vai dar aproximadamente. Dá 1,5 aproximadamente, 1,3% de stop. CEMIG rompe aqui essa resistência, sinalização é positiva, espaço para buscar a casa dos R$10,00. CSNA3, estamos posicionados no papel, o ativo consolidando muito, muita atenção. O rompimento de R$10,85 tem espaço para andar bem. Seguimos posicionados no papel. Hoje iniciamos aí uma operação de compra em Embraer, o ativo querendo romper aqui o mastro e uma bandeira. A sinalização é interessante, então a sinalização é de compra para Embraer. O ativo me faz aqui um fundo duplo e a expectativa de continuar o seu movimento de alta. Hipermarcas, atenção ao gráfico da hipermarcas. O ativo me faz um candlezinho comprador, um arami, exatamente em cima da média de 200 períodos, que eu considero uma média relevante. Fundo, e agora tem espaço para retomar o seu movimento direcional de alta. Então vamos monitorar aí as ações da hipermarcas. Itaú, do setor financeiro, querendo romper a máxima do ano, na realidade está fazendo um maior fechamento. Então atenção aí, se ficar acima desse R$37,00 é atrativo. E amanhã com o rompimento da máxima de hoje, sinaliza aí movimentação direcional de alta. Croton é outro papel, linha de tendência de alta sendo testada. Temos aqui a máxima de hoje e de ontem como parâmetro de resistência. O rompimento da casa de R$16,05. Podemos avaliar aí até uma compra em Croton. L-Ren 3, lojas Renner. Ainda estamos com o gatilho aqui superando esses R$27,30 para trabalharmos. Compra, compras MRV. MRV, a gente tem aqui um cenário de resistência. Rompendo R$12,80 a gente vai trabalhar a compra. Natura, como nós mesmos já mencionamos. Nós estamos comprados no papel desde os R$30,00. Tem espaço para continuar o seu movimento de alta. Petro 4, atenção a Petrobras. Ela não conseguiu fechar acima da sua consolidação. Então atenção, se ela superar esses R$18,50, algum candle comprador acima desses patamares, cenário é positivo. Atenção ao papel de localiza. O papel passa por um momento lateral. Se eventualmente perder esses R$39,00, barra R$38,80, é um cenário de queda. Ele vai me romper um triângulo para baixo. Rumo logística. Segue ainda no nosso radar. Estamos avaliando aqui o rompimento do patamar dessa região aqui de R$7,00 para a gente se posicionar na compra em rumo. E para finalizar, aí a gente tem a Vale. Hoje a Vale me forma, forma não, está em processo de formação que o pregal está em aberto. Agora são 13 horas e 13 minutos. É um queda de indefinição que apesar da alta de 0,3 é um cenário negativo para a Vale. Eventualmente, se a Vale perder R$20,70, ele pode participar de um processo de correção. Então, esse foi mais um fechamento do mercado. Eu gostaria de agradecer a você pela sua companhia e mais esse fechamento. Nos vemos amanhã pela manhã na Arena do Investidor. Eu espero vocês também no final do pregão para a gente bater mais um papo. Obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho